Olá, boa noite. No ar as notícias do governo federal aqui no repórter NBR. O presidente Michel Temer viaja amanhã para Roraima para acompanhar o trabalho de acolhida dos imigrantes venezuelanos. A repórter Gabriela Noronha já está em Boa Vista e tem informações sobre a parte da Operação Humanitária, que é coordenada pelo Exército. Com o aumento de imigrantes venezuelanos no Estado, o governo federal tem intensificado ações em diversas áreas, como proteção social, saúde, educação, alimentação e segurança pública. O Exército, por exemplo, está à frente da Operação Acolhida, que já tirou mais de 3 mil imigrantes das ruas daqui de Boa Vista. Aqui ao meu lado o Coronel Lima, que vai explicar como funciona um pouco melhor esse trabalho. Olá, Coronel. Como funciona a Operação Acolhida? Há quanto tempo vocês estão trabalhando aqui em Roraima? Pois bem, a Operação Acolhida se trata de uma resposta do Estado brasileiro a socorrer, a dar um auxílio ao Estado de Roraima, em primeiro lugar, e a todo o país. A Operação Acolhida avisa a apoiar outras esferas do Estado no abrigamento de imigrantes venezuelanos que se encontram em situação de vulnerabilidade aqui, particularmente na nossa capital, em Pacaraima e também em outras cidades do Estado de Roraima. Nessas cidades, nós desenvolvemos as seguintes atividades. A construção de novos abrigos, a melhoria da infraestrutura existente já em abrigos já antigos, o fornecimento de alimentação aos imigrantes abrigados, o fornecimento de apoio sanitário e de saúde a essas pessoas e também, de certa forma, a segurança. E quantos venezuelanos hoje estão em abrigos aqui em Boa Vista e em Pacaraima também? Pois bem, aqui na capital, Boa Vista, nós temos já em funcionamento oito abrigos. Nestes oito abrigos, nós contamos cerca de 3.700 pessoas abrigadas. Em Pacaraima, nós temos um abrigo que conta hoje com cerca de 500 pessoas abrigadas. E, Coronel, você estava me explicando que aqui atrás vai funcionar uma estrutura nova aí de apoio a militares que vêm de fora só para trabalhar aqui na Operação Acolhida. É isso mesmo? O que vai funcionar aqui na 1ª Brigada de Infantaria Selva? Então, aqui na sede da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, nós estamos construindo uma área de apoio para dar suporte aos militares que vêm de fora, de Roraima, para trabalhar dedicadamente à Operação Acolhida. Então, aqui nós concentraremos cerca de 500 militares que trabalharão, ficarão aqui alojados, aqui será a área de alimentação, aqui será o centro de operações. Para esses militares é um efetivo considerável, cerca de um batalhão, em termos de efetivo, que trabalhará diretamente com a Operação Acolhida, desafogando os alojamentos, desafogando as instalações militares que já existem aqui em Boa Vista. E o governo também, o Estado, está ajudando os venezuelanos que não querem ficar aqui, querem ir para outros estados, procurar trabalho, enfim. Qual é o papel das Forças Armadas nesse processo de interiorização? Então, no processo de interiorização, que é capitaneado, fica a cargo da Casa Civil da Presidência da República, a Operação Acolhida, as Forças Armadas, entram com o suporte em transporte. Então, nós organizamos o transporte das pessoas que são interiorizadas para outras cidades. Obrigada, Coronel. E, olha, o Exército, nas Forças Armadas, também estão atuando na construção de dois novos abrigos aqui em Boa Vista. Só na capital serão cerca de mil novas vagas para os imigrantes venezuelanos, e esses abrigos devem ficar prontos até o final deste mês. De Boa Vista, Roraima, Gabriela Noronha. O ministro da Segurança Pública, Raul Jugman, visitou no Comando de Operações Navais da Marinha, no Rio de Janeiro, um projeto que monitora toda a área da Baía da Guanabara. A ideia é expandir esse monitoramento e usar as informações para ajudar no combate ao crime organizado. Durante a entrevista, a jornalista Jugman defendeu a ampliação da intervenção federal no Estado por mais um ano. Eu acredito que os futuros, ou seja quem for o governante do Rio de Janeiro, agiria de bom senso, se dispusesse a prolongar, pelo menos por mais um ano, essa intervenção. Porque é o tempo necessário para que a gente possa concluir. Eles já têm um legado, inclusive o planejamento que foi colocado à disposição já coloca um legado mais para frente, não apenas encerrar no dia 31, mas deixar as coisas organizadas daí para frente, e os resultados vão aparecer, como a gente sempre disse. Então, eu acredito que está no bom caminho e a gente vai ter resultados. Para a intervenção no Rio de Janeiro ser prorrogada, é preciso que o novo governador, a ser eleito esse ano, faça o pedido de renovação do prazo a partir da posse em janeiro de 2019. E agora um alerta aos contribuintes. E-mails falsos em nome da Receita Federal estão circulando por aí. Algumas das mensagens enviadas informam, por exemplo, que a pessoa caiu na malha fina ou que vai receber o imposto de renda no primeiro lote de restituição. Mas, atenção, a Receita Federal não envia mensagens eletrônicas. Ao receber um e-mail assim, o melhor a fazer é deletar. A Receita não envia e-mail de forma alguma. Por isso, ela alerta, porque sempre nessa época, agora, por exemplo, sai um lote de restituição, o primeiro lote, e as pessoas mal intencionadas aproveitam esse momento. Em época de declaração de imposto de renda também, o nome da Receita Federal é muito utilizada para tentar iludir alguns contribuintes a abrir um link, alguma coisa desse tipo. Por isso, a Receita alerta que não envia e-mail e que não abram nenhum e-mail que tenha origem à Receita Federal. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal.